Mano, saiu o capítulo 24 de Bach Haen. Já na capa desse capítulo, Jack rama de forma imponente esta a mostra. E o título desse capítulo é Cavaleiros. Você lembra como acabou o último capítulo? Pickle simplesmente avança contra Jack e o morde de forma animalesca. Jack fica irritado com aquilo e expressa um olhar mortal. Pickle simplesmente se agarra em Jack como se ele fosse um predador agarrando sua presa. Não deixando que ele fuja de maneira alguma, Tokugawa pula em Pickle e pede para que ele pare. Tokugawa está desesperado com tudo aquilo que estava acontecendo diante de seus olhos. Mas Jack estranhamente estava bem calmo, sereno e tranquilo. A população que acompanhava aquela cena grotesca e nada convencional ficam se perguntando Caraca, o cara está mordendo o outro. E eles continuam achando que tudo aquilo não passa de uma encenação para um filme de Hollywood. E dá para entender, né galera? Já que do nada, dois gigantes se agarrando no meio da galera é no mínimo suspeito. Tokugawa continua desesperado e super bravo. Xinga geral e ele diz Jack então sorri de forma arrogante e diz Mostrei minhas costas, né? Isso realmente foi culpa minha. Dando referência ao abaixar sua guarda na presença de Pickle. O que passou para Pickle uma clara ideia de fraqueza. E Pickle se aproveitou dessa abertura para atacá-lo de forma a tentar predá-la, né? Como se ele fosse uma criatura indefesa. E o Jack então diz É melhor o senhor se afastar de Tokugawa. Tokugawa vê que não há nada que ele possa fazer e que a porrada vai cantar. E ele então começa a se afastar dos dois. Jack então levanta sua mão e fica extremamente sério perante aquela situação. Ele usa uma técnica interessante. Jack joga seu braço e se abaixa de forma veloz. Vira para Pickle e sai do aperto que parecia impossível de sair. O gigante Rama está mostrando finalmente que evoluiu a esse ponto. Ele tecnicamente nunca foi muito primoroso, né galera? Geralmente ele foi mais de força bruta mesmo. Mas agora parece que aprendeu algumas coisinhas, né? Pickle fica impressionado com aquilo. Ele não consegue acreditar que Jack conseguiu sair do seu aperto. Pickle então com carne e pano nos dentes. Olha perplexo para Jack. E galera, está ficando interessante isso aqui. Jack olha para Pickle de forma arrogante novamente e chama Pickle. E mano, a porrada canta. Jack parte para cima de Pickle com o punho cerrado. E lança um super soco direto que pega no meio da fuça de Pickle. O soco é tão forte que Pickle foi lançado no ar com tamanha pressão desse golpe. E cara, a cara do Pickle fica amassada após o golpe. E fica extremamente judiado, galera. É muito sininho. E para vocês terem a noção da potência do golpe, Pickle possui nada mais e nada menos que cerca de 200 quilos. E sim, o bicho foi facilmente arremessado pelo ar. Com um socaço de Jack. A população em volta continua acreditando que tudo aquilo não passa de um real filme. Porque tudo ali está totalmente fora da realidade. Gigante se mordendo e se socando do nada. E o outro é lançado no ar de forma aleatória. Ele se pergunta, isso é real? Aonde estão as câmeras? Isso é uma loucura. Pickle então está estarecido. Ele não podia imaginar que Jack faria isso. Jack caminha de forma imponente até a direção de Pickle. Pickle então se lança para cima dele com uma acrobacia doida. E volta à posição de combate. Ele, ao fazer essa manobra mirabolante, retira suas roupas sujas e fedorentas e encara Jack. E de repente, alguém chama. Ambos os gigantes olham para o lado. E quem está lá? Ninguém menos do que outro gigante. Kaoru Hanayama. Que fala gentilmente. Cavaleiros, que tal encerrarmos o dia aqui mesmo? Os figurantes à volta começam a questionar. Quem é esse aí? Ah, deve ser o diretor do filme que resolveu aparecer. E mano, 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 desgraça de Hanayama. Porque desgraça ele entrou parando para atrapalhar a batalha. Certeza que ele vai avacalhar com a parada toda ali. E minha expectativa não pode ir por água baixa assim. Cara, na moral, eu gosto muito do Hanayama. Mas se a porrada dos gigantes parar de cantar por conta dele, eu vou ficar muito bravo. Não, ele... Ele não. E assim se encerra mais um capítulo de Bakin Raim. E o que você achou disso aí? A luta vai ter um desfecho e tudo vai realmente parar por ali? Ou Hanayama vai entrar no meio da porrada e vai ficar melhor do que tava? Começa aí embaixo se você acha que a luta vai parar. Ou comenta se você acha que eles vão entrar na porrada. Compartilha esse vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso conteúdo. Ah, não se esqueça de participar do nosso clube de membros. Tá sensacional, galera. Tem muito conteúdo exclusivo lá. Tá muito barato. Tem valores simbólicos lá. E você ajuda demais, demais o canal. Eu sou o narrador Maurício. Espero você no próximo vídeo.